Música Olha, 18 de primaveras O Algo Mais é um programa que tem uma linguagem popular, jovem, vibrante Um espaço de transformação No gênero do entretenimento, o programa Algo Mais é referência em nível de produção Abre, debate, contribui para a valorização da regionalização da programação cultural, artística e jornalística da televisão aberta no Brasil Tenho muito orgulho dessa história construída com muito amor Muito amor, muito amor Roda PT Damos um salto Chegamos à maior idade 18 primaveras Um novo ciclo Música Estamos no período de regar nossos jardins para o renascimento Novos inícios Passamos por muitas transformações Pessoas Algo Mais Cenários Quatro Música 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 Toda minha vida sempre quis estar com você Algo Mais Algo Mais Superação Histórias Inesquecíveis Então eu sou somente um instrumento dele E assim como eu estou a serviço de Deus, do universo, através do meu trabalho Eu coloco em disponibilidade para o universo a oportunidade de ajudar as pessoas Minha amada, eu quero que você olhe para trás, abra os olhos e veja o que você está recebendo do nosso programa Algo Mais A sua geladeira Olha a sua geladeira, vem cá E a situação está difícil para caramba, né? Tem dia que não tem nada em casa Tem dia que a gente não tem nada em casa Estava trabalhando, mas me desfreguei e está muito difícil manter as coisas deles O que eu ganho lá na lavagem, o que eu ganho é eu compro as coisas para eles, mas nunca dá É claro que nós conseguimos aí duas beliches Pode olhar para trás, olha aí Duas beliches O talento e o carisma de Paulinha somaram-se ao profissionalismo que ela tem junto à sua equipe Como já dizia o poeta, que um sonho sonhado sozinho é um sonho Mas um sonho sonhado junto é realidade O Algo Mais é uma realidade de sucesso na televisão brasileira Foram inúmeros os momentos marcantes que trouxeram sempre um ânimo para as nossas vidas Foram também muitos desafios E esses desafios foram grandes oportunidades para o nosso crescimento profissional Ampliando nossa força e fé interior Muita saúde, muita sorte, muito amor, paz, felicidade a partir de agora é comigo Cada programa é como uma nova oportunidade de produzir sementes E as sementes estão sendo preparadas no presente que estamos vivendo O Algo Mais faz renascer nossos sentimentos Hoje enxergamos tudo com mais clareza e fluidez em nosso caminho Temos a consciência do que exatamente temos de melhor para oferecer ao nosso público Nosso foco é o telespectador Estamos dispostos a deixar a vida mais leve Bela, plena de amor e felicidade Viver Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E cada um faz a sua escolha O livre-arbítrio é o controle remoto que está em suas mãos Se estás conosco, seja Algo Mais, aqui e agora É muito bom ter algo mais na sua vida É muito bom ter algo mais no coração Felicidade estar aqui nessa alegria Felicidade ter você me dando amor É muito bom ter algo mais na sua vida É muito bom ter algo mais no coração Felicidade estar aqui, nossa alegria Felicidade eu tenho você, me dando amor Quero ouvir o seu lindo bom dia Quero sentir toda a sua energia Quero ver o sorriso nascer no seu rosto E você já cantando com gosto Por aqui ouvir Ai que lindo gente, que momentos maravilhosos Olha, mais uma vez, muito obrigada E principalmente, não só as pessoas aqui Mas o telespectador que me prestigiou Nesses anos todos, todas as pessoas Quero agradecer especialmente o meu público Vocês estão assim no meu coração Cada vez que eu vou entrar nesse palco Eu entrego pra Deus e agradeço a ele também Essa oportunidade de fazer meu trabalho De poder desenvolver meu talento Aquilo que ele me presenteou para servir Que um comunicador precisa servir A gente não tá aqui pra se vangloriar Nem pra crescer sozinho Eu estou aqui do lado de cá Vocês aí do outro lado Mas aqui Eu quero Eu quero Seu Laudir vem pra cá Voador Você consegue parar a grua aqui? Você consegue parar a grua aqui E vir pra cá? Desce a grua Desce Desce a grua Desce a grua, Cote Desce a grua, diretor Desce a grua Ah, peraí, entendi Bota lá pro bolo, né? Então vamos Vamos pro bolo Ah, pronto Vem, Voador Agora deixa a câmera aí Vem Todo mundo Loro Pop Deixa os aplausos aí O tempo todo Vem Leandro Silva Diretor do Algo Mais Pode vir pra cá Olha, a gente Quero agradecer Luísla Todos os meus amigos queridos Gente, Ludimara Todo mundo Isamara Guga Fernandes Todas as pessoas Minha querida Silvana Lobato Locutora da Nova FM Enfim Todos vocês aqui presentes Muito obrigada Vita Matos Um beijo no seu coração Anderson Cláudio Carvalho Que que é isso? Isso! Muito amor Luís Mário Diretor Meus amigos da Academia Linda Mariuxa Maravilhosa Coaches top Espetacular Olívia Boeres Karina Paz Sussu Alda É, quem mais gente? Não posso esquecer ninguém Todos vocês aí Todo mundo, tá? Todo mundo Beijo no coração De todos vocês De gratidão Por tudo isso São 18 anos Filha, vem A próxima apresentadora Logo mais Eu não vou desistir nunca Desse sonho, gente Vamos soprar juntos Sobe som DJ Paulinho Freitas Beijo Produção Ruga Já falei Luís Já falei Rosemira Alves Ciro Anderson Aninha Seja bem-vindo Eu não consigo enxergar Seu pé Quem tá aí? Diego Emir Beijo Quem mais, gente? Gente Suzane Beijo Suzane de Castro Trotinha Meus câmeras Pedrinho Floro Pop Meus bailarinos Todos vocês Meu corpo Neto Medeiros Neto Medeiros Obrigada Tem mais Eliane Obrigada Os amaram com o marido Não Vamos soprar Sobe som Tudo isso é pra você Obrigada, gente A nossa alegria É ver você participar Tchau, gente Dezoito anos A nossa fantasia É ver você cantar A técnica aqui pra difusora Obrigada Tudo isso é pra você Gente, obrigada Energia Felicidade Tudo isso é pra você Gente Amém Não chorei